Pensa um cara ruim. O cara vivia em orgias, as mais variadas possíveis. E aí, nos intervalos, matou o tutor, mandou matar a mãe. E aí, num dia de tédio, mandou pintar de piche uma série de homens, pendurar nos postes e botou fogo pra iluminar a virida principal. Pois bem, esse foi Nero. Não é à toa que ele ficou famoso. Vou te contar um pouco mais sobre esse maluco que foi imperador de Roma. Nero foi o último dos imperadores da dinastia Cláudia. Eu vou contar os que vieram antes dele, porque foram esses os imperadores que ficaram mais famosos. Nem sempre por bons motivos. Depois da Guerra Civil que se seguiu ao assassinato de Júlio César, Otávio, que era filha do tipo de Júlio César, se torna o primeiro imperador, conhecido como Augusto. Pois bem, ele tinha uma filha de um primeiro casamento e se casa com Lívia, uma mulher um pouco mais velha, muito ardilosa, que tinha um filho chamado Tibério, que era de outro casamento. Eles não vão ter filhos juntos. E Lívia vai ser a mulher por trás deste governo, sempre articulando pra fazer com que o seu filho Tibério seja o sucessor de Otávio. Depois de muita gente morrer, Otávio morre e Tibério então vira imperador. No início, o governo de Tibério foi um governo muito administrativo. Ele era um homem sem muito carisma, sem assim uma liderança muito grande, mas ele se enche a paciência daquela vida e vai se exilar na Ilha de Capri. Já ouviu falar, né? Uma ilha lindíssima na costa da Itália. Ah, um comentário. Salada Caprese. Sabe que Salada Caprese não tem nada a ver com a Ilha de Capri? Lá na Ilha de Capri, a Salada Caprese é bem diferente, não tem nem Muzarela. E na Ilha de Capri até hoje tem o castelo construído por Tibério ali no comecinho da era cristã. É um castelo incrível, uma caminhada, vale a pena se você tiver a chance de estar por lá. Pois bem, Tibério passa a governar de lá, leva uma vida completamente dissoluta. Era um homem com, enfim, questões relacionadas à sexualidade bem complexas. Seu sobrinho, Calígula, que era filho de Germânico, começa a se aproximar de Tibério. E quando Tibério morre, Calígula é nomeado imperador. Calígula você conhece. Tem um filme muito famoso sobre o que foi o reinado de Calígula, que dá pra dizer que compete com Nero, quem era o mais maluco. Eles falaram primeiro de Calígula, depois deram a mídia por estômago. Eu existo desde o morro do mundo, e eu existo até que a última estrela caça dos céus. Mesmo que eu tenha tomado a forma de Caius Calígula, eu sou um deus. Após o assassinato de Calígula, Cláudio, que era o último remanescente direto da família, é então nomeado imperador. É curioso sobre Cláudio, porque muitos escritores dizem que ele era meio bobo, e que por isso ele tinha sobrevivido a todos aqueles venenos de Lívia, e as vinganças que aconteciam na família. Tem um livro muito interessante que se chama Eu, Cláudio, o Imperador, que dá um outro ponto de vista, que na verdade ele era um homem muito inteligente, que se fazia de bobo pra não morrer. Fato é que Cláudio, que era irmão do germânico, tio de Calígula, se torna imperador. Ele casa com uma moça lindíssima chamada Messalina. Já ouviu essa palavra? Pois bem, virou sinônimo de mulher fácil, porque ela era realmente uma mulher muito cheia de desejo. Cláudio já era um homem mais velho, que gostava muito de comer, gostava muito de festas e Messalina tinha seus namorados. Fato é que ela começa a ter namorados demais, e num dia resolve se casar com outro homem. E aí, claro, que ela é assassinada a ordens de Cláudio, que então vai se casar com Agripina. Agripina era irmã de Calígula, e tinha sido amante de Calígula, era uma mulher lindíssima e uma mulher absolutamente implacável, dessas mulheres absolutamente decididas, e que consegue então seduzir e casar com Cláudio. Ela tinha um filho chamado Domício, de um outro casamento, e que ela faz com que Cláudio o adote. E ele ganha então o nome de Nero. Pois bem, Cláudio vai ser imperador por mais algum tempo, até que Agripina, cansada de ter que dividir as questões, numa noite faz um jantar especial para Cláudio, com cogumelos fortemente envenenados, e ele, depois de algumas horas de sofrimento, morre. Nero, então, é nomeado imperador. Ele tinha apenas 17 anos. Antes ainda de ser imperador, Agripina, tentando domar o gênio difícil de Nero, havia escolhido Sêneca, um dos maiores filósofos da história, que inclusive estava exilado na época, para ser um tutor, para ensinar a Nero conhecimentos e torná-lo um estadista. Nero se torna imperador aos 17 anos. Aí, no começo, ele vai ao Senado, diz que pretende governar com a bonança e a gentileza, como Sêneca o ensinava. E nos primeiros cinco anos, de certa maneira, o Senado vai tomar as principais decisões, até que Nero, levando aquela vida de muito poder, de poder absoluto, decide que ele é que vai ser o governante. E aí é uma forte reviravolta. Nesse primeiro período, ele se dedicava a orgias e a arte. Ele se considerava um grande artista, cantava, escrevia poemas, tocava harpa, fazia apresentações, onde, claro, esperava ser muito aplaudido. Foi também participar dos Jogos Olímpicos, uma vez, correndo de quadribiga, que era uma biga de quatro cavalos, caiu duas vezes, acabou desistindo, mas, de qualquer maneira, recebeu os louros da vitória. E, graças a isso, ele suspendeu o pagamento de impostos da Grécia, por causa dessa puxada de saco que deram. A mãe, Agrippina, tinha feito seu filho imperador para poder ter poder. E Nero começa a se incomodar, que a mãe dá palpite, embora tivesse sido ela que tinha conseguido fazê-lo imperador. A partir daí, é ladeira abaixo. Ele começa a ficar incomodado, que a sua mãe interfere demais, e, num dia, ele decide pedir para que alguns assessores matem sua mãe, mas de forma discreta, que pareça um acidente. Ele a convida, então, para um almoço, numa cidade na beira do mar, porque a mãe estava vivendo exilada numa pequena ilha. A mãe vem, almoça, ele fala palavras doces para ela, ela acredita que vai haver uma reconciliação. Quando pega o barco de volta para a ilha, o barco começa a afundar. Pois essa mulher pula do barco e vai nadando até a ilha. Quando Nero fica sabendo do fracasso, do acidente, decide, então, que é para resolver de qualquer maneira. Um grupo de soldados vai até a ilha e ela é morta selvagemmente. Pouco depois, ele também se cansa de Sêneca, aquele filósofo brilhante, que estava sempre uma espécie de grilo falante, dizendo para ele, faça assim, comporte-se, cria uma acusação absolutamente estapafúrdica e Sêneca é obrigado a se matar. Num certo dia, Nero recebe a informação de que Alexandria e Antioquia haviam sido completamente reconstruídas. Duas estades históricas. E ele lê na informação de que as cidades haviam sido reconstruídas com muito cuidado e planejamento. Ruas mais longas, quarteirões planejados. E ele lamenta, então, que Roma, a cidade onde ele é o imperador, seja tão bagunçada, com vielas, ruas pequenas, ruas que terminam em nenhum lugar, casas amontoadas, enfim. O que acontece poucas semanas depois? Um incêndio gigantesco destrói dois terços de Roma. Durante nove dias, a cidade vai arder em chamas, muitas pessoas vão morrer, mas, principalmente, muitos bens serão perdidos. Enquanto Roma arde, Nero, tocando a harpa, declama o poema que ele havia escrito sobre a queda de Troia. Encerrado o incêndio, algumas vozes se voltam contra Nero. Ele precisava, então, arranjar um bode expiatório. Aqui é uma pequena informação. Nós estamos na década de 60 d.C. E qual que era uma das principais atrações que Nero promovia para a população local? Cristãos no Coliseu para enfrentarem e serem devorados por feras ou enfrentar gladiadores. Nero diz, então, que o incêndio de Roma foi uma conspiração dos cristãos contra o povo romano e ordena a prisão de centenas deles. Esses indivíduos têm o corpo pisado de piste, são pregados em cruzes, as cruzes são colocadas a cerca de 20 metros umas das outras na principal estrada, via Ápia, que chega em Roma e acendem fogo nessas pessoas. Como se eles fossem pavios. Esse macabro espetáculo marcou a história de Roma. Você podia enxergar por quilômetros esses postes com os cristãos sendo queimados vivos. uma coisa horrível que Nero deixou na sua história. A situação de Nero torna-se insustentável quando ele percebe que perdeu o apoio do Senado, dos nobres e do povo. Inclusive, fica sabendo que Galba, comandante de uma grande legião, está a caminho de Roma para tirá-lo do trono. Decide, então, fugir, mas a própria guarda pretoriana o abandona e ele foge apenas com alguns escravos. Chegando numa casa relativamente perto ainda de Roma, ele se vê cercado por soldados e com medo de se entregar e passar por humilhações, decide se matar. Mas a mão dele tremia tanto e ele estava tão apavorado que ao colocar a mão na garganta não consegue se matar e pede, então, que um escravo faça isso por ele. E na hora de morrer, disse uma frase que ficou imortalizada, que artista impressionante o mundo está perdendo. Até o último minuto, completamente demente e megalomaníaco. Pois bem, esse foi Nero, o último imperador dos Cláudios, como eu falei, esta linhagem que eu contei para vocês de maneira resumida é bastante excêntrica. Depois, tem outras histórias muito interessantes sobre o Império Romano, mas que eu conto numa outra oportunidade. A literatura é vasta, tem muitos livros sobre esses imperadores, tem esse filme Calígula, que foi dirigido pelo Tinto Brás, é um filme muito particular, é um filme que tem cenas de sexo explícito, mas não é um filme de sexo explícito, é um filme que eu considero que traduz de maneira brilhante o que devia ser aquele ambiente de muito poder, do poder absoluto, que Calígula tinha, os imperadores, e nas horas que há sexo, há sexo. Então, é um filme que eu falo isso, porque talvez algumas pessoas se sintam incomodadas, mas é um filme muito interessante. Enfim, tem muitas obras, eu falei de Eu, Cláudio do Imperador, escrito por Robert Graves, eu acho um livro incrível. Tem uma série de livros do Alan Maciê, em que ele conta de Augusto até Nero, sempre ficcionado e algum personagem que viveu com aquele personagem contando a história. São livros interessantes, gostosos de ler, tem bastante informação, informações sérias, mas é romanceado. É isso, tem vários livros, vários filmes, espero que você encontre um desses livros, saiba mais sobre a história desses imperadores que foram fundamentais para a consolidação de um dos impérios mais importantes de todos os tempos, que foi o Império Romano.